Título deste episódio, escândalo 2, Ifen, camisola, dois pontos, o desfecho. Adorei o Ifen. Sim, foi muito organizado este título. Foi, foi. Sim, tenho aqui o desfecho da situação de que vos falei ontem, para quem perdeu ontem esta rubrica, e meu Deus, porquê perder? Exato. O que se passou foi que, anteontem, fui comprar cuecas ao Chiado. É uma frase estranha, que talvez possa até soar um pouco cenobre. Já me habituo a ela. O gajo vai propósito ao Chiado comprar cuecas. Mas a verdade é que eu cresci nos anos 70 e 80. E se bem se lembram, nessa altura era normal ir-se ao Chiado comprar basicamente tudo. A boa cueca era lá que se encontrou. Era lá a melhor cueca do país. Olha, eu ia à baixa comprar calças à boca de cima. E aos perfírios. E perfírios, exatamente. O grandela, o velho grandela. Bom, eu estou, portanto, a prolongar a tradição de fazer compras no Chiado, que era normal nessa altura. Não tenho culpa se agora é trendy. Mas, pronto, anteontem fui ao Chiado comprar cuecas. Fui-lhe numa loja cujo nome começa por H e acaba em M. Que já te respondeu no Instagram. E no meio tem a palavra I. Já respondeu. Já. Ah, não vi. Não viste. Não vi. Juro que não vi. O que é que eles dizem? Parei-lhes lá. Já foste, entretanto. Já fui, já fui. Antes de deitar a mão à roupa interior, no dia em que isto tudo aconteceu, eu encontrei uma camisola que me agradou, pula ao ombro, fui buscar as cuecas e acabei por pagar as cuecas e esquecer-me que tinha a camisola no ombro e estranhamente o alarme da loja não tocou e eu apercebi-me 20 minutos depois que tinha roubado uma camisola. Ela estava na rua com uma camisola, com a chapa do alarme preso e a loja já tinha fechado e, portanto, fiquei uma noite torturado pela culpa, a sobranceria com que eu saí de uma loja com um item por pagar. Não foi roubar, porque não foi voluntário, não é? Eu tive de clamar aos quatro ventos, eu não sou isto, eu não sou isto, eu sou um cidadão que paga. Dito isto, ontem arrisquei ir a outra loja da mesma cadeia, a do Cascai Shopping, mais perto da minha casa, para pagar a camisola, pois não sou um gatuno e agora posso dizer que o fado que comecei ontem, baseado no imortal fado Senhor Natal, do lendário António Soberino, está finalmente completo. Eu sei lá, vou começar por recapitular os versos iniciais de ontem e depois vou colar os novos. Vamos a isso. O que aconteceu foi... Roubei, mas quero devolver o roubo, foi na H&M do Chiado, andei com uma camisola ao ombro, sei sem perceber que não a tinha pago, andei com uma camisola ao ombro, sei sem perceber que não a tinha pago, e agora o estapor da camisola tem um sacana de um sensor colado, podia tentar tirá-lo para ter à borla, mas acontece que eu sou um homem honrado, podia tentar tirá-lo para ter à borla, mas acontece que eu sou um homem honrado. Agora vem a continuação. Eu tenho aqui o cartão para pagar, por Deus não me tenho em conta filha da mãe, pois tenho aqui o cartão para pagar, e a jovem saca lá do multibanco, maquineta de uma marca que é ingénico, por fim pude pagar camisola, e com ela fico bem mais fotogénico. Muito forte! Não sei se apreciaram o detalhe de realismo de eu saber qual a marca da maquineta do multibanco, mas reparei ontem que era ingénico, que é uma palavra estranha, parece dita por uma pessoa que tem um problema na fala e que não sabe dizer higiênico. Traga um papel ingénico! Adorei que tenhas usado a palavra espiga. Sim, sim, sim. No fado. Sim, sim. Olha, ficas um gatão com essa camisola. Obrigado Vera, desde então o que se passa é que eu tenho estado horas a passar em boas rimas com a palavra ingénico, mas fotogénico era mais adequado porque lá está. Não, ficas um gatinho. Com a camisola eu fico de facto mais fotogénico. Porquê que não atrasas para a rádio? Está muito calor ainda. Não faz mal, aguentas? Tudo pela beleza. Eu publiquei ontem uma foto, por quem não sabe, no meu Instagram, em que eu estou com uma famigerada camisola, que é uma camisola de gola alta, e muita gente comentou entusiasticamente. Manda um cenário! Desde Amigos Estranhos, os meus comentários favoritos foram, por exemplo, o do nosso amigo Rodrigues de Carvalho. Eu estimo muito os comentários do Rodrigues. O Rodrigues é um pilar vivo de credibilidade, não é? E ele comentou o seguinte na fotografia em que eu estou, finalmente, e de forma legal, a usar a camisola já paga, e o que ele diz é isto que eu passo a citar. Diz ele, até que enfim, que te assemelhas a um diretor adjunto de uma qualquer revista francesa de poesia e literatura. E o que eu gosto do Rodrigues é que é um homem de detalhes. E o facto de ele achar que eu pareço não um diretor, mas um diretor adjunto, aquele adjunto, a isso eu chamo ouro. O meu outro comentário favorito é de outro amigo, o Anderson, super designer, gênio criativo das redes, que perante a minha foto com a camisola de gola alta, comentou apenas com uma palavra. Ovolei. E o que é que a nossa Inês escreveu? A Inês, eu não posso deixar de referir o comentário da Inês, a Inês é a nossa produtora e nesta mesma fotografia a nossa Inês Magalhães escreveu palavras que me definem com uma clareza e uma nitidez plenas. Disse tudo, ela disse tudo. A Inês escreveu o seguinte, que pito de morte. Bom, e é isto, não é? É o meu epitáfio. E houve também um visitante do Instagram que escreveu, Nuno Martel, como és um trendsetter, sabes que essa camisola vai esgotar. Já encomendei a minha online. Bom, pessoal da H&M, talvez seja melhor falarmos de business. Porque agora parece que eu sou um fashion icon. Até não eras pito de morte? Eu sou pito de morte e um fashion icon. Tu és muita coisa. Olha, deixa-me ler aqui outro, porque eu gostei muito. Eu sou um pito de morte icónico. É do Observador Compulsivo. Ele escreveu, como se diz na minha terra, anda-me. 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 Eu gostei deste ouvido. Olha, portanto, houve um ouvinte que mandou isto. Um mar que roubou, mas quer volver o roubo. Disse-o hoje ao micro da sua rádio. Ontem andou de caniçola ao ombro. Saiu da H&M sem a ter pago. Ontem andou de caniçola ao ombro. Saiu da H&M sem a ter pago. Que voz. Por um caso gratuito no chiado. Caiu-lhe um barril de tijolos. Sentiu-se sujo e anafanhado. Relinxou como os cavalos. Sentiu-se sujo e anafanhado. Relinxou como os cavalos. Honrado, Marco disse ser. Perante mais de um milhão de portugueses. Foi tipo I'm on a rider. Gatuno não sou, cantou várias vezes. Foi tipo I'm on a rider. Gatuno não sou, cantou várias vezes. O desfecho fica entrega ao destino. A comercial ficamos a ouvir na praça. Tal como no fado do Soberino. O Marco não quer camisolas de graça. Tal como no fado do Soberino. Isto é incrível. O Marco não quer camisolas de graça. Ah, fadista. A gente está aqui comovido com isto. Está comovido com isto. Olha, Nuno, isto é a Sara Paixão que depois deixou uma mensagem. Vamos ouvir a mensagem da Sara. Olá, Nuno Marco. O meu nome é Sara Paixão. Sou fadista. E hoje de manhã, ao ouvir a tua caricata história nas manhãs da comercial, inspirei-me. E com a ajuda dos meus grandes amigos músicos Luís Guerreiro na guitarra portuguesa e Tiago Silva na viola de fado, resolvi fazer a versão do roubo do Nuno Marco. Espero que gostes e que não voltes a cometer o mesmo delito. Um grande beijinho. Sara Paixão, muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Sara. É que ela deu sentimento e dignidade ao teu roubo. Incrível, incrível. Estou esmagado, estou esmagado. Mas não repitas. Não, não, não. É para a magia da rádio acontecer. Sim, sim. Mesmo. Estão querida. Muito bom. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC. Chega primeiro às novidades. O Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC.